Canal DJ Civaldo Estúdio Alô galera do Poço Baixão, essa é pra vocês, Galeguinho do Acordeão ao vivo, se bora essa paneira Galeguinho do Acordeão Minha paixão, minha vida, onde está nesse momento? Tô tentando e não consigo te arrancar do pensamento Uma louca ansiedade vai e volta toda hora Sinto o peso da saudade, sem querer, Deus volta e chora Minha paixão, minha vida, onde está nesse momento? Tô tentando e não consigo te arrancar do pensamento Uma louca ansiedade vai e volta toda hora Sinto o peso da saudade, sem querer, Deus volta e chora Pensamento foi distante, nem pensado que era antes E da minha história ficou Pensamento foi distante, nem pensado que era antes E da minha história ficou Pensamento foi distante, nem pensado que era antes Quando eu dei pelo amor, amor, somente amor Minha paixão, minha vida, onde está nesse momento? Tô tentando e não consigo te arrancar Tô tentando e não consigo te arrancar do pensamento Uma louca ansiedade, nem pensado que era antes Uma louca ansiedade vai e volta toda hora Sinto o peso da saudade, sem querer, Deus volta e chora Pensamento foi distante, nem pensado que era antes E da minha história ficou Pensamento foi distante, nem pensado que era antes Pensamento sem amor Quando eu dei pra ela amor Amor, somente amor Amor, somente amor Canal DJ Civaldo Estúdio Cinto a rocha Esse lado tem barraca, do outro também tem Manda fazer uma barraca Lá pertinho do meu bem Esse lado tem barraca, do outro também tem Manda fazer uma barraca lá pertinho do meu bem Amanhã eu vou embora, na barraca do meu pé Amanhã eu vou embora, na barraca do meu pé Aiei o meu cavalo na hora de eu viajar A coisa que eu tenho pena é que eu não posso te levar, meu bem Aiei o meu cavalo na hora de eu viajar A coisa que eu tenho pena é que eu não posso te levar, meu bem Amanhã eu vou embora, na barraca do meu pé Amanhã eu vou embora, na barraca do meu pé Canal DJ Civaldo Estúdio Canal DJ Civaldo Estúdio Curso Fale, galeguinho do acordeiro Eita, sofoneiro ré Eita, sofoneiro ré Eita, sofoneiro ré Alô Zé Filho, Lagoa Funda, essa é pra você Caleguinho Acordeão, ao vivo Vai, Soprinho Gosto de um cavalo bom e de uma cela macia De uma festa de morão e uma cerveja fria De uma mulher bonita pra me amar todo dia Alô Zé Filho, Lagoa Funda, essa é pra você Conversei com quem se há na avenida de trabalhar Voltar em povo manhoso, eu aprendi campeão Pega a voz nos aborreiros, lança a porra e a mano Ainda correi vaquejada, porque sou bem preparado Pra trabalhar sempre fui, nunca vou me encorajar Pra todo lugar que vou, leva uma mulher de lado Eu me abraço com ela e ela só abraçar comigo Eu começo ali beijando o rosto até me vir Trancado no quarto é só, o resto eu morro e não digo eu Eu fico lhe abraçando com cantos silencioso Beijando na sua boca, porque sou bem caprichoso Quando eu passo ela diz Ó meu vaqueiro gostoso Dereito Preciso falar com você, ah, eu tenho medo Medo de levar um copo, ah, eu tenho medo E dizer que eu te amo, e ouvir você me dizer não Paixão queimando o peito, fogo, ferindo meu coração Paixão queimando o peito, fogo, ferindo meu coração Nosso amor é um perigo, ah, eu tenho medo Por isso fico indeciso, te amo em segredo É chato esse amor bandido, mas estou amando Você pode entender, que eu não consigo mais viver Distante do seu lindo olhar Você pode entender, que eu não consigo mais viver Distante do seu lindo olhar Preciso falar com você, ah, eu tenho medo Medo de levar um copo, ah, eu tenho medo Me dizer que eu te amo, e ouvir você me dizer não Paixão queimando o peito, fogo, ferindo meu coração Paixão queimando o peito, fogo, ferindo meu coração Nosso amor é um perigo, ah, eu tenho medo Por isso fico indeciso, te amo em segredo É chato esse amor bandido, mas estou amando Você pode entender, que eu não consigo mais viver Distante do seu lindo olhar Você pode entender, que eu não consigo mais viver Distante do seu lindo olhar Distante do seu lindo olhar Vai, Safonei Ô Nilce, essa é pra você Bora, Safonei A mulher foi tomar banho no rio, mas ela não sabia nada Coitado, filhão que não é junto, né? Você está no dia, acordando Ela correu para a lagoa, pra tomar banho de cantor Coitado que lá é fruto, mulher, você pode se acordar Coitado que é jacaré, ô mulher, que ninguém vai te salvar Fique só na vela de, só na vela de, só na vela de, só na vela de, só na vela de Fique só na vela de, só na vela de, só na vela de, só na vela de, só na vela de Alegria do Acordeão Já não se ganhou uma mulher com beijo Não é precisar um buquê de flor Não é preciso ter palavreado Pra ser educado, pra falar de amor Ser carinhoso é coisa do passado Vou te falar como é que tem que ser Mas não se ama como antigamente Da agora pra frente é praticar Meu karatê, meu karatê garrão Meu karatê rolé O karatê cartão, o karatê na mão E o talão de chefe O karatê carrão Meu karatê rolé O karatê cartão, o karatê na mão E o talão de chefe Já não se ganhou uma mulher com beijo Não é preciso ter palavreado Pra ser educado, pra ser educado Pra falar de amor Ser carinhoso é coisa do passado Vou te falar como é que tem que ser Já não se ama como antigamente Da agora pra frente é praticar Meu karatê, meu karatê garrão Meu karatê rolé O karatê cartão, o karatê na mão E o talão de chefe O karatê garrão O karatê rolé O karatê cartão, o karatê na mão E o talão de chefe Alô, Jeizinho Foi! Se bora, safadinho Galeguito acorda um ovinho Galeguito acorda um ovinho Galeguito acorda um ovinho Eu lembro e sinto saudade Da primeira namorada Eu lembro e sinto saudade Da primeira namorada Eu tenho guardado no B Lembranças da mulher amada Eu tenho guardado no B Lembranças da mulher amada É por isso que vivo cadando Lembrando da primeira namorada É por isso que vivo cadando Lembrando da primeira namorada Não há coração que aguente A lembrança do passado Não há coração que aguente A lembrança do passado Eu tenho guardado no peito Lembranças da mulher amada Eu tenho guardado no peito Lembranças da mulher amada É por isso que vivo cadando Lembrando da primeira namorada É por isso que vivo cadando Lembrando da primeira namorada Não há coração que aguente A lembrança do passado Não há coração que aguente A lembrança do passado Eu tenho guardado no peito Lembrando da primeira namorada Eu tenho guardado no peito Lembranças da mulher amada É por isso que vivo cadando Lembrando da primeira namorada É por isso que vivo cadando Lembrando da primeira namorada Alô Alexandre em São Paulo Essa é pra você Diretamente que fosse paixão É galeguinho de acordeu ao vivo Se tem toda amadinha eu gosto Se gostou dos meus carinhos eu gosto Se foi por mim Se foi por mim Essa é por mim Você nunca sentiu dor Esse morrer me englocou ao todo o meu amor Se foi por mim Você nunca sentiu dor Você me englo��i com todo o meu amor Se é uma paixão Que incomode o coração Você não vai sofrer mais não Se uma paixão incomode o coração Você não vai sofrer mais não Eu voltei da minha casa e do caminho Pra te entregar todos os meus carinhos Se você gostou de mim eu lhe direi O meu amor nunca negarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar, onde eu bem me voltarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar, onde eu bem me voltarei Se uma paixão incomode o coração Você não vai sofrer mais não Se uma paixão incomode o coração Você não vai sofrer mais não Eu voltei da metade do caminho Pra te entregar todos os meus carinhos Se você gostou de mim eu lhe direi O meu amor nunca negarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar, onde eu bem me voltarei De você gostou dos meus carinhos Eu posso estar, onde eu bem me voltarei Vai, safaneiro Vem embora, safaneiro De você gostou dos meus carinhos Eu posso estar, onde eu bem me voltarei Eu não consigo entender porquê A gente fica mas não é capaz Tem certas coisas que não dá pra engolir Você não quer mas existe em fingir Por telefone eu já tentei mas não deu Aquele droide quem te mandou foi eu Queria só me dizer a verdade Se você quer namoro ou amizade É namoro ou amizade Você tem que decidir Desta vez é papo sério, chega de mistério É melhor eu desistir É namoro ou amizade Quero ouvir da sua boca Você quer me namorar ou simplesmente vai me deixar partir pra outra É galera que é ao vivo Por telefone eu já tentei mas não deu Aquele droide quem te mandou foi eu Queria só me dizer a verdade Se você quer namoro ou amizade Se você quer namoro ou amizade É namoro ou amizade Você tem que decidir Desta vez é papo sério, chega de mistério É melhor eu desistir É namoro ou amizade Quero ouvir da sua boca Quero ouvir da sua boca Você quer me namorar ou simplesmente vai me deixar partir pra outra Tchau, 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 tchau